Eita, cortei o véio da lancha de novo aqui, ó Grande Reginaldo, hein Tá derrubando mata aqui, ó Eita, rapaz O véio da lancha branca, da cabeça branca aqui, ó A terra aqui tá fofa aqui só, hein Olha que tá ali, ó Vamo lá Um gavião que está correndo lá Cobra vida Êê Vamos véio, arretado, hein Olha o negócio desse, hein Vamos ver os peneirando ali, ó. Está coberando caça aí, ó. É, o velho da varrancha. Aqui não está cortando terra não, hein. Só sei que sabe. Aqui estão derrubando mato. Aquela que eu cheguei aqui pegou a parte menor aqui, Edu. Eu vou mandar uma alô aí para a galera de Tauá. Eu acho o rapaz lá de Gersonã. Do Tartofol. Acho que é Cícero. Feira. Feira nova também, hein. Feira na boca. Cabeça branca está... Desde aquele vídeo que eu fiz aí, mas nunca tive visto cabeça branca trabalhando. O nome dele é Reginaldo, né. É por causa da música. Só feito dinheiro. Cabeça branca. Não, mas... Eu também não vim de focar, hein. O Trasor está patinando aqui, ó. No Faixeira. Faixeira... Ficou lindo com uma barba. Olha o Ficou que patina. Valeu, valeu. Tchau.